Trago hoje para vocês, talvez hoje, o melhor perfume da linha Aqua de Gio que nós temos no mercado, que é o Aqua de Gio Profundo Lights. Quem acompanha aqui o canal sabe, né, ó, tampa com símbolo, quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu gosto da linha Aqua de Gio, que é o perfume da minha vida, que eu uso desde os meus 12 anos de idade, o Aqua de Gio por Homme, né, que é um perfume muito gostoso. Teve o Absolut, que ele não é dos maiores encantos, na minha opinião. O Profumo, uma delícia, ele é uma pegada mais noturna. O Essenza era perfeito, infelizmente foi descontinuado e eu, bobo, também até já joguei fora o meu frasco do Essenza ou tá na casa dos meus pais, não me recordo agora, você tá lá, você tá aqui, mas já sequei. E o Veio Profundo, o Profundo, ele tem mais uma pegada mais ozônica, com aquele, nota de Acosone, e o Ambar, o que traz um aspecto um pouco mais adocicado pra fragrância, mais ozônico, o que não me agrada tanto. Não que seja um perfume ruim, mas, pra mim, essa nota ozônica, às vezes, me enjoa um pouco, né? Aqui ele vai ter notas oceânicas, mas não vai ter essa nota ozônica e nem vai ter esse leve adocicado do Ambar, tá? E aqui ele vai ter um aspecto um pouco mais verde, picante, que não tem no Profundo. Depois eu vou fazer a comparação um do lado do outro com vocês, para a gente sentir bem mais especificadamente cada uma das notas em cada um dos perfumes. Então, vamos lá. Ah, só te mostrar a caixa, né? A caixa é essa aqui. Pra quem não conhece, essa é a caixa do Profundo Lights, da Giorgio Armani, e vamos ao cheiro. Nossa, quase joguei pra fora aqui. Nossa, gente, ele é perfeito. Ele tem uma abertura cítrica, uma explosão cítrica muito gostosa. Já com essa nota de cardamomo dando, assim, um toque especial na fragrância. Porque combina com esse meio levemente esverdeado. É talvez o perfume mais esverdeado de toda a linha, tá? Levemente resinoso, levemente com a... Não é agulhas de pinheiro, mas ele tem um leve picância dessas agulhinhas. Que é o balsa de abeto, né? E na sua base, o Vetiver. Gente, um perfume delicioso. Um perfume pra ser a sua assinatura. Um perfume que eu acho que vai agradar 99% dos homens. Não tem como não gostar desse perfume. Pra mim, é o melhor da linha, tá? Para se utilizar como assinatura. O profumo é pra noite. Esse aqui, preciso ter um para o período da manhã. Seria esse. Gente, já estou de olho no lançamento. O Acro de Jô Parfum. Mas ainda está um pouco difícil. Consegui até lá na gringa o perfume. Mas logo chegando, eu vou adquirir um pra gente saber como que é. Se vai conseguir ganhar do Profundo Lights. Gente, que perfume gostoso. Então, vamos lá para a pirâmide olfativa. Para saber o que nós vamos encontrar neste perfumaço. De abertura, então, ele vai trazer notas oceânicas, mandarina verde e cardamomo. Então, essa abertura cítrica dessa mandarina, junto com esse cardamomo. Muito gostoso. Depois de uns 5 minutos, a nota oceânica começa a ganhar corpo. Mesmo ele sendo nota de abertura, gente, ele ganha mais potência a partir do quinto minuto. Você vai estar sempre presente. Espirrou? 5 segundos ele começa a perecer, ganhar força, ganhar força. Os cítricos começam a baixar um pouquinho mais. Ele ganha um pouco mais de força. Só que ele vai ficar moderado por causa das notas de corpo. Então, no corpo desse perfume, a gente vai encontrar o alecrim, o bálsamo de abeto, o cipreste, o lentisco e o extrato de lavanda. Então, esse alecrim, trazendo esse especiado gostoso, levemente picante, com bálsamo de abeto, que também tem esse, parecendo esse pinus, muito gostoso, juntamento com cipreste, que traz também esse aspecto de árvore de natal, de pinus, muito gostoso. junto com essa resina, ele vai trazer um aspecto muito gostoso para essa fragrância. Gente, ele é perfeito. E na sua base, ele vai trazer o vetiver, o cedro e o patchouli. Antes de eu falar dessa base, deixa eu só comentar. A nota de lavanda aqui também, gente, ela é maravilhosa, tá? Uma lavanda muito confortável. E não é aquela lavanda tão picante, tão forte, tão que arde o nariz, não. Porque as notas desses pinus, eles já trazem esse aspecto. Então, eles tiveram cuidado de colocar uma lavanda confortável, porque essa nota que dá uma coisinha no nariz, assim, da lavanda, já está nessas notas de pinus. Então, a base amadeirada, eles acertaram muito em colocar o vetiver aqui, trazendo para mim um charme a mais para essa fragrância, junto com o cedro e o patchouli, onde o cedro é uma madeira confortável, e o patchouli, ele vai trazer um aspecto amadeirado, levemente terroso, levemente úmido, tá? Então, que combina completamente com essa nota aquática que ele traz. Gente, perfume muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E eu arrisco a dizer que é, talvez, o melhor perfume da coleção Aqua de Gio. Hoje, em 2023, para mim, ele está sendo o melhor. Gladiando com o Purom, tá? Porque o Purom é o meu perfume de infância, é o meu perfume de adolescência, é o meu perfume hoje, na fase adulta. Então, eles ficam gladiando aí pelo gosto, mas eu entendo que a maior parte vai preferir o Profundo Lights, com uma pegada um pouco mais moderna, e que, às vezes, as pessoas, na nota, às vezes, de calone, encontrada no Aqua de Gio por Ohm, pode não agradar algumas pessoas que tenham a rejeição à nota de calone, o que não acontece no Profundo Lights, tá bom? Em questão de performance, esse performance aqui, ele vai ter uma projeção de em torno de um metro, estourando um metro e meio, mas ele é um pouco mais rente, mais discreto, em torno aí de um metro de projeção. Então, chegou numa sala, todos vão sentir um cheiro muito gostoso, muito confortável, tá, desse perfume, e a fixação dele fica na minha pele de 5, estourando 6 horas. Então, mais vivo em torno de umas 5 horas. Gente, infelizmente, os perfumes de Giorgio Armani não são perfumes que fixam muito. Eles prezam mais pela fragrância do que pela performance. Então, pra ter uma performance maior, ele teria que ser mais agressivo. Sendo mais agressivo, às vezes, não iria agradar tanto as pessoas. Não sei, tá? Mas, eu digo, mesmo fixando de 5 a 6 horas, é o perfume que eu tenho aqui na coleção e digo que vale a pena. O meu está... Aí, dois... É, usei um terço dele. É um perfume que eu uso bastante pra usar tanto assim, ó, gente. Não é brincadeira, não, tá? É o perfume que eu gosto muito e eu indico pra vocês também conhecerem este perfume. Beleza? Pessoal, se você gostou dessa resenha, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no gostei, compartilhe com alguém que possa... Você está procurando um perfume pra dar, né, de presente, este perfume que vai agradar. Pode ir no escuro. Se você não sabe nada de perfume, pode dar este perfume que certeza que vai agradar um homem. Porque é um perfume muito gostoso e com zero de dificuldade. Um forte abraço pra você. Até mais. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri